Ah, essa vida atribulada que a gente está levando Ah, essa vida atribulada que a gente está levando Ah, essa vida maluca dos tempos modernos Preciso de ajuda, não sei o que são Os tempos modernos Ah, essa vida corrida dos tempos modernos Preciso de ajuda, não sei quem sou Ah, essa vida atribulada que a gente está levando Ah, essa vida atribulada que a gente está levando Ah, essa vida maluca dos tempos modernos Preciso de ajuda, não sei o que são Os tempos modernos Ah, essa vida corrida dos tempos modernos Preciso de ajuda, não sei quem sou Ah, eu quero te falar Que o tempo está tão curto Você deve se conscientizar Ah, preciso te avisar Que a vida atribulada que a gente está levando Olha o coração Ah, essa vida atribulada que a gente está levando Ah, essa vida atribulada que a gente está levando Ah, essa vida maluca dos tempos modernos Preciso de ajuda, não sei o que são Os tempos modernos Ah, essa vida corrida dos tempos modernos Preciso de ajuda, não sei quem sou Ah, eu quero te falar Que o tempo está tão curto Ah, você deve se conscientizar Ah, preciso te avisar Que a vida está tão rápida Você tem que desacelerar Olha o coração Ah, essa vida atribulada que a gente está levando Ah, essa vida atribulada que a gente está levando Ah, essa vida atribulada que a gente está levando Ah, essa vida atribulada que a gente está levando Ah, essa vida atribulada que a gente está levando Não sei o que sou Não sei o que sou